MENSAGEM NÚMERO 43 DO LIVRO DA ESPERANÇA POR EMMANUEL Psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Emprego de Riquezas Acautelaivos e guardaivos da vareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. Jesus Lucas 12,15 Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sobre a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são baldos nem bons em si mesmos. O uso pelo denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle ou da orientação que lhe imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual, é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as nossas preciosas possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que distamos aos olhos para que nos auxiliem a fixar as imagens edificantes com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo a que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo o que possa constituir agravo a instituições e pessoas. À frente do trabalho, é preciso anotar que espécie de comportamentos indicamos aos nossos implementos de manifestação para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem com flagrante prejuízo dos outros. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar no íntimo quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismos de criminalidade e desilusão. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória com difíceis problemas a resolver. Anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida para que venhamos a saber com segurança o que estamos realmente fazendo de nós.